Maquiamento de Dois Ho, ho, ho! Ele via espíritos Quem é você? Papai Noel. Tá vendo a roupa? Calma, Lucas. Calma, Lucas. Isso é só uma alucinação. Na verdade, eu sou o símbolo natalino de amor e fraternidade inventado pela Coca-Cola. Ele só queria ficar sozinho. As alucinações voltaram, doutor. Lucas? E agora estão até mais nítidas. É, eu tô em Full HD. Tem uma bem enorme aqui na minha frente. Oh! Vestida de Papai Noel. Mas alguém precisava de ajuda. Você ainda não disse porque escolheu logo a mim pra pagar sua dívida. É porque você tem um bom coração. Por que você sabe disso? Tu nem me conhece? É porque isso é parte do trabalho dos papais noéis, cara. A gente tem que identificar a pessoa que tem bom coração. Então você errou feio comigo. Pergunta quem vai passar o Natal lá em casa. Só meu cachorro e meu gato. Oh, oh, oh. Vamos que as crianças estão chegando. Eu fico ali perto dos caixas eletrônicos olhando quando a pessoa vai tirar o extrato. Se a pessoa tem limite, eu sigo a pessoa. Só que ninguém me ouve. Entendeu? E você me ouve e tem dinheiro. Aí eu fui atrás de você. Bom coração, né? É, isso também. O primeiro filme dos Amigos da Luz. Média-metragem, mas é filme. A morte não mata ninguém, Lucas. Eu posso conversar com a minha mãe? Eu posso abraçar ela? Não posso. Uma dívida de Natal. O que é um abraço? Um abraço é troca de amor, é doação, é entrega. Faça alguma coisa boa por alguém, qualquer pessoa. Como se você estivesse fazendo pra sua mãe. E ela vai se sentir abraçada. A coroa falou que quer abraçar tua mãe? Faça alguma coisa pra alguém. Adivinha? Eu sou alguém. Vamos lá que deve ter uma agência do Bradesco aqui perto. Estreia 20 de dezembro. Amigosdaluz.com Ó, tu não morre não, hein? Tá mais dificuldade de achar médio. Ainda mais com dinheiro na conta. Essa velhinha é chocante, né? Então, gente, o canal Amigos da Luz tá quase fazendo quatro anos de história. Porém, contudo, no entanto, este ano foi um ano bem complicado da gente conseguir manter a produção dos vídeos. Então, a gente tem pensado em soluções pra poder conseguir manter o canal. Nós vamos fazer pequenos filmes ou séries que serão extras e essas séries e filmes serão disponibilizados pra alugar. Os vídeos de sábado vão ser pagos? Não. Os vídeos de sábado continuarão normalmente. Bom, o fato é, nós estamos pra lançar o nosso primeiro especial. E é uma história enorme, muito maior que os nossos vídeos de sábado. É um média-metragem. Um jornal quase meia hora. Então, se você curte o nosso canal, quiser nos apoiar, nos ajudar a manter esse trabalho, é só você alugar. A partir de hoje, você já pode fazer a sua pré-compra com 50% de desconto. Olha que maravilha! Vai ser R$14,90 mais barato que um Big Mac, pelo amor de Deus. A partir do dia 20 de dezembro, o preço fica normal. 100%, né? Que é o dobro disso. E como é que faz pra assistir esse conteúdo extra, que vai servir pra ser alugado on-demand? No nosso site, amigosdaluz.com. Onde você vai fazer a pré-compra deste filme maravilhoso. Vai ganhar muitos Oscars, muitos palmas de ouro e ursos de prata. É isso aí, gente. Opa, olha a gente, óicas de du Sur na bola está em casa, por meio do PD? ÉEDES, óana... Obrigado.